Música Olá, estamos aqui no Porto de Salvador, localizado na Bahia de Todos os Santos. Toda nossa equipe de bastidor está com uma EPI exatamente igual a este, por uma exigência de segurança da Codeba, Companhia das Docas do Estado da Bahia. E olha só, é daqui que a gente manda os nossos destaques do programa de hoje. Tem dança, cinema, fotografia e muito mais. Está super bacana, eu te garanto, é só chegar. Música O quadro Fotograma apresenta o trabalho de Patrícia Martins. A fotógrafa trabalha com técnicas antigas, como cianotipia, e produz artesanalmente as imagens no ateliê. Música Começou com fotografia há bastante tempo, acho que eu ganhei minha primeira câmera, tinha uns 14 anos, e era bem essa relação mais tradicional da fotografia de registro, participei de LabCube e tudo mais. E depois que eu fui pensando em outras experimentações, eu comecei bastante fazendo fotomontagem ou sobreposição, e sempre tentando buscar alguma coisa que fugisse um pouco dessa coisa do registro da fotografia. Música E aí eu fui descobrindo as outras práticas, comecei com o cianótipo, que é com fotografia digital, mas você transforma a fotografia em matriz. Música A gravura, hoje em dia principalmente, é onde eu fixo mais a fotografia justamente porque ela envolve tanto os processos arcaicos como o conceito de fotografia em si. Porque uma das minhas inspirações, por exemplo, vai lá da história da fotografia, que é o Fox Talbot, que ele fez o que a gente chama hoje de negativo, que são os calótipos. Então ele também transformava essas fotografias em matrizes, que é uma coisa que se aproxima muito da gravura. O meu processo envolve pegar uma imagem, que a princípio não importa muito bem se ela é digital, se ela é analógica, se ela é às vezes tomada de algo, se ela é de arquivo, e trabalhar em cima dela. Então, às vezes eu faço interferências manuais ou digitais e vou transformando essa fotografia e esgotando. É isso que eu chamo de esgotamento. Então, nas fotografias, gravuras, eu tento explorar essa coisa do reflexo, do apagamento do sujeito, que é uma coisa que dialoga com esse próprio fazer. E a poética é essa. Música Da fotografia para a dança. Vamos conhecer agora o trabalho do Balé Jovem de Salvador. Criado em 2007, um dos principais objetivos da companhia é formar, capacitar profissionais da dança. Inclusive, dois bailarinos participaram recentemente de um importante festival em Stuttgart, na Alemanha. O Balé Jovem de Salvador tem 11 anos. Eu cheguei aqui em 2003. E aí, quando eu chego aqui em Salvador, eu vejo que existe uma profusão, continuava uma profusão de jovens bailarinos, mas sem tanto espaço no mundo do trabalho. E pensando na minha experiência, de como eu poderia compartilhar a minha experiência de bailarino profissional com esses jovens que estavam chegando, mas que não tinham um espaço como eu tive na época, eu resolvi criar o Balé Jovem de Salvador, que na verdade é uma companhia de dança, mas é uma companhia de formação. Música O meu primeiro contato com a dança foi em 2006, quando eu assisti um espetáculo de balé de uma escola, que uma amiga tinha me convidado para poder assistir. E aí, quando eu vi aquele espetáculo, eu tinha decidido que era aquilo que eu queria fazer. Estou desde então, no Balé Jovem, há 10 anos no Balé Jovem. E ano passado, a gente teve a segunda edição do Solos Baianos, ano 2. E aí Matias, que é o diretor da companhia, resolveu fazer com os bailarinos que estavam na companhia e com bailarinos que já tinham saído da companhia, que já estavam desenvolvendo outro tipo de trabalho, e eu estava nesse meio. A ideia era de proporcionar para esses jovens, dentro dessa perspectiva de formação, como que seria uma vivência da construção de um solo de dança, ele bailarino, com um coreógrafo. Esse coreógrafo com esse olhar específico lançado para esse bailarino. E desses solos do ano passado, um dos solos do Ramon Moura foi selecionado para o Festival de Solos de Estútica, que é já um festival consolidado na Europa, pensando na construção e criação de solos de dança. Éramos os únicos representantes do Brasil no festival, dentre mais de 300 inscritos, nós fomos selecionados, e os primeiros daqui da Bahia a serem selecionados para participar desse festival. Para nós foi uma honra ter sido selecionado e saber que isso foi criado dentro do Balé Jovem, com um jovem que hoje é coreógrafo por conta da experiência dele aqui. Você pra mim é lucro Máquina de louco Máquina de louco Máquina de louco Muito bacana. Parabéns e mil vivas ao trabalho realizado pelo Balé Jovem em Salvador. Agora vamos mergulhar no universo do Engenho de Açúcar, para refletir sobre racismo e exploração que, infelizmente, ainda persistem. Tiago Santana fez uma vasta pesquisa sobre esse assunto, sobre esse passado colonial, e reúne tudo isso na exposição Casa de Purgar. Música A exposição surge a partir de um inventário do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e nesse inventário tem uma série de construções, e eu decidi visitar algumas dessas construções, sobretudo os engenhos de açúcar, da região do Recôncavo da Bahia, que é a região onde eu nasci, onde eu cresci, tentando pensar essas relações desses espaços com essas memórias da escravidão. E tentar ativar esses espaços a partir de performances, de ações, que são norteadas, sobretudo, através do material de investigação principal da exposição, que é o açúcar. Ser indicado por o Prêmio PIPA, que é um prêmio nacional, que, obviamente, tem uma série de contradições, né? Então, se você pegar, por exemplo, o número de pessoas que estão no comitê de indicação e pensar qual região elas pertencem, ainda há um contraste muito grande regional, mas eu acho que é uma possibilidade de furar essas barreiras. Eu visitei, especificamente, oito construções. Quando a gente pensa nesses espaços coloniais, nessas construções, nesses casarões, se tem uma imagem de muito fausto, de muita opulência, mas nunca se pensa o outro lado das pessoas que sustentavam aqueles lugares, né? Que são as pessoas negras escravizadas, que tiveram suas histórias interrompidas em seus lugares de origem, né? Então, me interessa lançar esse outro olhar. Casa de Purgar, nas antigas construções coloniais, que tinham a produção de açúcar, era o lugar onde o açúcar era depurado. Então, ele passava por um processo de branqueamento, de purificação. Então, o nome da exposição, ele tem vários sentidos. É casa de Purgar nesse sentido mais histórico. É casa de Purgar também no sentido de tentar purgar essas memórias, né? Essas memórias de violência. E também pode ser a casa de Purgar no sentido de onde a exposição é realizada. Então, a exposição é realizada no antigo Palacete, que é o Museu de Arte da Bahia, né? E você trazer essa outra visão, essa visão mais decolonial, mais afrocentrada, para um lugar que ainda tem uma... que historicamente teve uma visão muito elitizada sobre a arte, né? É também uma maneira de purgar essa memória, de tentar fazer com que a produção negra entre nesse espaço. Vamos fazer um intervalo rapidíssimo. E na volta tem cinema feito por mulheres e a obra de Alfredo Volpi. Não saia daí! Estamos de volta com Sotarópolis, diretamente aqui do Porto de Salvador. Nossa equipe visitou a mostra Lugar de Mulher é no Cinema, para saber como anda a participação da mulherada na cadeia produtiva do audiovisual. Câmera! Oi! Ação! Lugar de Mulher Desde o início do cinema, existiam mulheres dirigindo, mulheres montando, mulheres trabalhando na produção. Só que, aos poucos, o cinema realmente foi se tornando cada vez mais masculino, né? Os homens foram ocupando cada vez mais espaços e até apagando essas mulheres da história do cinema, né? Val? Val? E se estão doidos, vai conhecer. Você está me levando para casa dos seus patrões? Então, você tem mulheres cada vez... As mulheres estavam sendo sempre relegadas mesmo para a produção, para a organização, né? Essa parte de bastidor de organização, enquanto a parte mais pensante do cinema, digamos assim, que é a direção, a direção de fotografia, montagem, roteiro, os homens foram ocupando mais. E aí agora a gente vê esse movimento cada vez maior de mulheres voltando a dirigir, a roteirizar, a montar seus próprios filmes. Uma prova destas mudanças foi a premiação de Catherine Bigelow, com o Oscar de Melhor Direção, com o filme Guerra ao Terror, em 2010. Ano passado, foi a vez do universo dos quadrinhos trazer, para as telonas, a icônica personagem Mulher Maravilha, dirigido por Patty James. O fato de antigamente a gente ter, para a gente fazer um filme, precisava de um equipamento over, super grande, pesado, e era difícil realmente que as mulheres sustentassem uma câmera X ou Y. Então, normalmente você via os câmeras men, aquelas câmeras super fortes sustentando aquelas câmeras super pesadas. E isso, obviamente que hoje, se isso é viável, hoje você vê muitas diretoras de fotografia segurando de boa a tua câmera na mão. Meu povo, capricha que é a festa mais linda do ano, em junho! Alegria! Eu trabalho com produção de antes de cinema, eu vim trabalhar com produção de teatro durante muitos anos. E em 2010 eu comecei a trabalhar com uma produtora independente aqui em Salvador. Então, foi uma fase muito boa para mim como produtora, onde eu pude experimentar muitas coisas, e onde eu pude experimentar também outras funções. Então, eu aprendi a trabalhar como operadora de áudio, por uma demanda da internet, por precisar ter equipes menores. Como então ser sincero de você? Como que sinceridade, amor? O nosso amor é o sincero... Em todos os espaços dentro do audiovisual que a mulher ocupa, a produção é o lugar onde a gente ocupa mais espaço. Isso segundo os dados da Ancine. A gente se equipara aos homens nesse lugar porque a gente sabe administrar bem. A gente trouxe essa herança de administrar bem um lar, de cuidar do dinheiro, de delegar funções, que é bem da produção executiva. Então, a nossa luta está sendo em colocar as roteiristas, as diretoras, as diretoras de fotografia, as sonoplastas, as diretoras de arte, nesse lugar de destaque que a gente merece. Tipo, a gente até foi comentado isso, né, quando a gente fez o outro tempo. Ela daqui, ou sei lá, de onde você quer achar melhor. Ela daqui pra pegar isso, isso, e sabe, tipo, esse, olha também, esse quadro aqui, ó. Foi. Câmera. Foi. Um, dois, um. A principal importância disso é que o cinema, o olhar da mulher seja representado. E a diversidade da realidade feminina seja representada. Então, por mais que um homem consiga fazer um bom filme, o diálogo consiga fazer um bom filme com a mulher sendo protagonista, um olhar de uma roteirista mulher, de uma diretora de fotografia mulher, traz um cotidiano feminino mostrado realmente como a gente é. Então, a gente está, sim, brigando por um espaço de narrativas. E isso é um movimento nacional que começou nas redes. A gente tem uma rede nacional dentro do Facebook, chama Mulheres do Audiovisual Brasil, e uma rede local, Mulheres do Audiovisual Baiano, onde a gente está tentando articular políticas públicas em que valorizem a gente em vários campos e também, eu digo, campos de criação, como o roteiro é um, e também em comissões de gênero e raça, né? A gente está brigando por esse espaço. E olha só essa novidade imperdível. O Museu de Arte Moderna da Bahia, nosso MAM, apresenta a exposição Volpe. Ícone da segunda geração do modernismo e do abstracionismo geométrico, o artista é homenageado em uma mostra que reúne 33 obras de diferentes fases de sua produção. Ele surge logo após a Semana de 22, com uma pintura até, digamos, comparada aos participantes da semana, Anitta, Tassila, o Di Cavalcante, até com uma pintura, digamos, inferior. Uma pintura ainda aparentemente primitiva, com algum diálogo com impressionismo. O que acontece é que o Volpe, ele vai desenvolvendo o trabalho dele e ele chega à abstração, entendeu? Ele chega à abstração, paralelo até aos artistas concretos, em São Paulo, na década de 1950, sem aquela preocupação teórica, enfim, é o próprio desenvolvimento interno do trabalho que leva ele à abstração. Então, como se ele pegasse a paisagem, ele vai se aproximando da paisagem, vai dando um close na paisagem e, de repente, ele chega à abstração. Uma das coisas que o Volpe se preocupava muito era com a cor. Ele dizia o seguinte, que a pintura é cor, não é motivo, entendeu? Ele se apropia, digamos, dessa figura da bandeirinha para produzir essa mancha pictórica, entendeu? E essa mancha pictórica é o que é a pintura, não é a bandeirinha, é a mancha pictórica, entendeu? O próprio Volpe dizia, eu não faço bandeirinha, eu faço uma composição. É um privilégio, o MAM, estar recebendo essa exposição do Volpe, no momento em que o Volpe ganha uma reconhecida e necessária visibilidade internacional. Então, o MAM, concomitantemente com outros museus do mundo, estar celebrando o Volpe é muito especial. E a obra de Volpe, sem dúvida alguma, é algo indiscutível. A qualidade composicional, a qualidade cromática, o cara era um grande colorista. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, o museu, no momento de crise, tem buscado fazer parcerias com instituições privadas. Por exemplo, essa exposição só foi possível por causa da colaboração da galeria de Paulo Dazé, que é aqui de Salvador, da galeria Almeida e Deio, que é de São Paulo. E um dos seus sócios é um baiano do Instituto Volpe e de coordenadores que emprestaram as suas obras para essa exposição. Em 73, quando eu conheci o Décio Pinhatari, o Décio me chamou a atenção, me disse o seguinte, o Volpe é o primeiro e o único mestre da pintura brasileira de nível internacional. Eu achei aquilo até uma provocação do Décio, o Décio era provocador. E hoje a gente vê o mundo se debruçando sobre o Volpe, a gente vê que aquela coisa do Décio não era uma provocação, era uma verdade. Álvaro Asma foi um dos grandes nomes do blues brasileiro, guitarrista, produtor musical, radialista. Uma apaixonada pela música. Álvaro Asma é um guitarrista perfeito, eu diria assim, será que possa existir um ser humano perfeito, né? Com uma percepção, um ouvido fantástico, com solos extremamente melodiosos, sabe? E eu digo a você que eu tive o prazer de conviver com uma pessoa, para mim, extraordinária no que fazia, mas, sobretudo, um caráter fabuloso. Eu acho que muitos o conhecem como Álvaro Asma, eu o conheço como meu irmão, Alvinão, na medida que o Álvaro difundiu essa cultura do blues, que na verdade é muito próxima também do blues rock ou do rock clássico, o rock mais dos anos 60, 70, com certeza ele trouxe muita gente que nunca ia nem saber sobre esse estilo, né? Se interessou e acabou aprendendo instrumentos, se interessando em montar banda, cantar. Eu comecei a tocar blues e não tinha como eu não encontrar com o Álvaro em Salvador fazendo blues, eu na época estava conhecendo o Jerry Marlon, o baixista da banda, tocava com ele e o Jerry me apresentou o Álvaro e então a gente começou a mostrar nossa musicalidade um para o outro, às vezes eu fazia participação nos shows dele e vice-versa, ele participava dos meus shows e a influência, eu tenho, assim, eu posso destacar que é uma grande influência do trabalho dele, da pessoa de Álvaro, né? E nesta segunda parte vamos conhecer o disco de estreia da cantora baiana Candice Fiaz, intitulado Blues Azuis, lançado em 2015. O Álvaro, ele tinha um programa semanal, uma educadora, né? Que muita gente conhece, que era a educadora Bruce, e eu tive o prazer, né? De ter a oportunidade de ter o meu CD tocado, o meu CD que eu lancei em 2015. Ele me presenteou com essa honra de ter o meu CD tocado lá, assim como eu, muitos artistas de Blues. Ele começou a tocar diretamente por causa da influência dos Beatles, né? Para um Beatlemaníaco irrecuperável como eu, muito fã de John Lennon, sobretudo. E ele teve acesso à música dos Beatles na infância, depois veio Rolling Stones, Eric Clapton, Led Zeppelin, Deep Purple, bandas que ele adorava, né? E acabou que a carreira musical dele começou diretamente movida para essa influência. Falando da parte musical especificamente, o que notabilizava muito ele perante a imprensa especializada era o slide, que é esse negocinho aqui, esse tubinho de vidro. Essa técnica do slide, na maneira como ele tocava, ele herdou a linguagem de um camarada chamado Dwayne Alma, foi dos Alma Brothers, era o ídolo dele disso aí. E o meu pai, na minha opinião, você tocava duas notinhas na guitarra com isso aqui, isso eu ia lá de longe, sem saber que era o slide de Álvaro Asso. Ele teve o Wednesday Blues, foi um projeto que trouxe gente, colocou a Bahia no mapa nacional do Blues, sem dúvida, entre 99 e 2003. E ele teve até o fim da vida dele, quase 15 anos, o Educadora Blues, na Rádio Educadora, desde abril de 2003, e está no ar até hoje, desde janeiro eu assumi o programa, estou segurando essa tocha dele, tocando lançamentos de blues no Brasil e no mundo. O Álvaro deixou uma cicatriz definitiva na história da música da Bahia aqui, sobretudo também na história da TVE, da Rádio Educadora, acho que o que eu estou falando faz sentido. Infelizmente nosso tempo terminou, mas para ficar por dentro de todas as nossas novidades, basta seguir, curtir e compartilhar a gente nas redes sociais. É isso aí, você também pode fazer contato com a nossa produção pelo soterópolis.com e nos mandar sua dica, críticas, sugestões, esse bate-papo é muito bem-vindo, esse programa é feito com você. Obrigada pela companhia, até semana que vem. E não importa onde eu esteja No momento de recomeçar Qualquer lugar onde não exista A tua lembrança Pra me maltratar Qualquer lugar onde não exista E a tua lembrança Porque eu tenho que fazer contato com a nossa vida E a tua lembrança Que você tem que fazer contato com a nossa demanda E a tua lembrança